Eu isolei a minha casa completamente de qualquer luz externa com tecido blackout e muita silver tape para poder sobreviver durante 50 horas na mais completa escuridão. Serão registradas por várias câmeras de segurança e filmagem de visão noturna. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos começar o nosso desafio de 50 horas na escuridão. Já semeçou a escuridão. E aquilo lá é o quê? Eu não consigo ver. Você tá montando? Deixa eu ver a ponta. Deixa eu ver. Lá é o estúdio. Tem um degrau aqui. Cuidado. Tô na frente. Isso. Já que você ficou pra trás. Ah, tem uma coisa pra te mostrar. Começa a mostrar no escuro. Pelo tapete. Ai, que medo. O que é isso? É o tapete, velho. Ai! O que foi isso? Pera, surpresa. Cadê o Luca? Aqui caiu. O Luca perdeu o braço. Para, para disso. Para disso. Ele tá com a cabeça. Ele perdeu o braço, mas ele tá... Tá vendo. O Luca, infelizmente, tá tratando de problemas pessoais na Bahia. Não pôde participar desse vídeo. Então a gente fez um manequim dele. Esse aqui é o nosso Luca. Você pode ver que o cabelo tá bem igual. Eu não posso ver. Nossa. Gente, eu não lembrei como... Fez. Ai, ai, cara. Tem uma cafeteira em algum lugar aqui. Ai, ai, cara. Ai, minha cadeira, f***. Mano, não chega no vídeo não. Tem criança assistindo. Foi sem querer, criança. Eu quero achar que... Ai, ai. F***. Olha esses gringos. Tá nervoso? Cadê a cafeteira? É isso. É, é um mistério. Talvez a gente vá... Tem uma lata aqui. Sabe o que que é? Vou subir que eu vou mostrar onde vocês vão dormir. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me... Cuidado com os 10 degrares. Ai. Corredor. A direita vem o meu quarto. Que é meu. Temos um quarto só. Preciso decidir na sorte. Meu Deus, meu Deus. Ai. Dá teu braço aí. Vem. Calma, 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 calma. Não tem nada aqui. Tá tranquilo. Tô certeza. Sério? Ele pulou e quebrou a cama. Entrei pra dentro. Cadê o hacker? Tô quebrou a cama? Não quebrei nada. Esse barulho foi o quê? Não sei, acho que foi um raio. Só tem dois quartos. E três pessoas. Quem sair primeiro tá sem quatro. Zero e um. Eu botei zero. Eu botei zero. Eu botei zero também. Mas eu botei um. Vou ficar com o meu quarto. Vocês se viram aí. Calma sozinho aqui. Eu não sei qual que é o pior. Entra. Entra pra onde? Ah, no banheiro. É só você querer. Que isso? Isso é um armário. Dado com a cadeira. Aqui eu tenho um baú do tesouro. O vídeo que a gente fez lá em Portugal. Iando buscar o nosso ouro de volta. Inclusive esse vídeo também foi patrocinado pela Blaze. Então faz uma fézinha lá se você for maior de idade. Querem moeda de ouro? Joga pra você e você pega, hein? Joga um monte pra gente tentar pegar um monte. Pega. E eu? Já que eu? Peguei, peguei, peguei. Pegou? Não. Então vai ficar sem. Dá pra ficar cinquenta horas aqui sem se entretenho. Deixei pronto com a produção aqui. Um futebol. Uma bola aqui. Claramente não era boa. Embaixo da mesa a gente tem uma trave. Já começou? Não sei. Perdi a bola. Tá aqui, tá aqui. Não paga o pé. A gente perde a bola e o ferrou. É o seguinte. A gente tem uma bola e a gente tem uma trave. Onde está a trave? Eu estou desangrentado. Marco, pra onde está a trave? Pra lá. Pra lá ou pra onde? Pra cá. Ok. Ae! 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 Como a gente vai saber se você sentou? Nem pé. Oxê! Não, foi sem querer. Sentou? Hum! Eu chutei a trave. Ai, que isso, meu Deus. Tem que olhar uma aranha aos pelos da perna do cara. Achei! Achei! Esqueça! Tá. Nem vi. Você é o único que consegue ver? Começa a procurar essa bola aí. Durante a gravação, a produção contratou um cara vestido de gorila, sem que ninguém soubesse para ficar na casa com a gente. E o mais assustador é que no escuro, ninguém conseguiu perceber a presença dele. O que é que tá por aqui? Tô com medo de bater no Lucas. Achei, então? Chegou? Chegou. Aqui. Ai! Você vai dar a ****? Não, não, eu tenho criança. Eu jogo na minha cara, velho. Desculpa, criança. Vamos fazer um sanduco, velho? Ai! O que é isso, velho? Não xinga as crianças. Pera aí das crianças, pera aí. Mas não pode xingar. Ah, falei das crianças, viu? Só abriram o palco. Tem mantequinha? Dois pães pra você. Mas quem fizer o melhor sanduíche ganha? Não, acho que é só pra comer mesmo. Nem tudo precisa ser um desafio, né? Às vezes a gente só quer se alimentar. Ai, filha, vamos lá na aguinha da louça suja. Que nojo, velho. Cadê o canjo presunto? Cadê o geladeiro? Cadê o geladeiro? Pessoal, acho. É geladeiro não tem luz. Marquei isso que eu botei que tinha no meu pão. Isso daí é um pedaço de madeira. Ai, foda-se. Como que isso aconteceu? Consegui tirar uma fatia de queijo. Consegui tirar duas fatias de queijo. Ai, ai, entendi isso. Nossa, acho que eu virei um pão com uma manteiga pro lado de fora. Ah, era gostosão. Tá oferecendo pra mim? O que vocês preferem? Uva, laranja, limão e goiaba. Laranja. É laranja. A pessoa que faz laranja, mano. Aí, consegui montar o meu. Tá bonito, eu acho. Mas cara, não pega copo de vinho, não. Vai ligando. Amigo, não sou eu, mesmo. Passou um dambalho de roda. Nossa. Ah, eu botei uma cadeira aqui. É melhor pra balear isso aqui. Pô, tá gostoso. Não, velho. Nem tá errando. Vamos nessa hora de parar. Preciso confessar que usar o banheiro principalmente pra fazer xixi em pé é um grande desafio. Desafio esse que me obrigou a limpar o chão inteiro com papel higiênico no escuro. Pegar um jogo pra gente jogar. Estamos aqui e não sairemos daqui. Amigo, mano. Tô contigo. Só cuidado com o Lucas. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O que é isso? Ah, porra. Caramba. Eu vou tirar guia. O que é guia? O guia que tá aqui é guia de madeira. Aí, tirei. Agora solta as peças. Você, eu e depois aqui. Senão não vai dar perda. Tá, ok. O apartamento... Ó, você não vale, não. Tirei um. Não pode tirar o primeiro, não. Tirei a minha. Então foi o primeiro. Tem uma parada muito doida aqui acontecendo. Não pode ser tão doida assim. Tá muito doida assim. São só peças empregadas. Tirei um. Não, é meu ponto. Não é assim que funciona o jogo, não. Derruba. Tirei um. E como a gente sabe que ele tá tirando as peças? Como é que ele tirou? Como é que eu sei que você tirou a peça? Mas eu mostrei na minha. Mas a gente não sabe. Vai. Vai ser por barulho. Vai tirando no chão. Isso. Ó. Tirou? Boa. Meu Deus. Tá muito torto. Opa, tirei. Quer ver? Eita, mano. Tá muito horrível. Ela tá toda torta. Ó, tirei um. Ó. Deu aqui com a cara impressionada. Meu Deus. Não tô vendo nada. Ó. Tirou? Cadê? Boa. Tá ficando com medo. Ó. Tirou? Ó. Sai de baixo aí. Não pegue de baixo. De baixo eu acho que deve ter um filme com a 12 segundos. Ó aí. Ó. Meu Deus do céu. Ó. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Thank you. Opa. Boa. Meu Deus. Eu fui filha da... Perdeu. Véi, os caras não me deram nem um cobertor. Essa vai ser minha maior vigariz. Não separem antes da gravação. Uma caixa de Lego. Colocar lá em cima no segundo andar. Quando eles acordarem amanhã tem um monte de Lego espalhado pelo chão. E é Lego pra cacete. Eu vou estar aqui embaixo dormindo tranquilo. Sabe que barulho é esse? Dor. Ó que breu, velho. Que guarda, patrão. Nossa senhora. Dói pra cacete. Vamo embora. Tá ligado quando você vai na casa do teu amigo? Que ele não te dá uma coberta pra tu dormir? Você tem que se cobrir com a mesa de cima. De casa. Ah! Ah, 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 ah. Ai, caralho. Ó isso aí, ó. Viva aí. 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 Comprar todas essas câmeras de segurança pra visão noturna não foi barato, meu amigo. Por isso esse vídeo tá sendo patrocinado 100% por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. Lembrando que Blaze.com é um site apenas para maiores de 18 anos. Só acesse se você for maioridade. Na Blaze.com você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash, Double, Mines e outros mil jogos de cassino. Mil jogos de cassino, Ravni? Caraca, mil jogos de cassino, Lucas? É muito jogo, cara. Bom, Balian, então eu vou fazer uma fezinha é agora aqui no Double. Vamo ver se eu vou ganhar alguma coisa, hein. No Crash, por exemplo, você vai apostar o seu dinheiro, vai ver o gráfico subindo no multiplicador. E quando você estiver satisfeito, você vai retirar os seus rendimentos. Balian, eu e o Lucas temos uma dúvida. Como é que faz pra sacar os nossos rendimentos da Blaze? Basta você acessar a opção saques bancários, é a forma mais rápida e mais segura de você ter o seu dinheiro na sua conta Blaze e na sua conta corrente. Balian, como eu faço pra colocar o meu dinheiro na conta da Blaze? Lucas, é muito simples. Basta você usar a opção boleto, cartão de crédito ou a opção que eu mais gosto, que é o Pix, que o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos. Mas Balian, conta pro nossos inscritos o presente que a gente separou pra eles. Perfeitamente, Hackney. É só usar o código BALIAN, se você for uma conta nova, tá gente? Precisa ser a conta com o primeiro acesso. E você vai ganhar um bônus de até mil reais na sua conta Blaze. Além de dez rodadas grátis de Crash, Dumble e Mines pra você poder jogar. Ou seja, trinta rodadas grátis pra você poder começar na Blaze. É o zinho da chupeta. Muito obrigado, Blaze.com, por patrocinar esse vídeo. Bom pessoal, eu vou tomar meu whey, eu sou um cara amargo agora. Tomar o to- Esse hacker é um desgraçado, esse vinho ia mudar de borraça hoje. O que tá acontecendo aí? Me dá uma xiclinha de café. Tem que gravar. Fala com uma madeira não, me dá com sabão não. Fica tranquilo, você não confia em mim não? Não. Ai! Que susto! Gente, tô colocando um copo de café quente na mesa, hein? Você tá aqui, galera? O que que tá aqui? Olha, você pegou o meu café? Só pegou uma xícara, velho. Você vê se tem água numa cafeteira? Boa, gente. Já tá frio, já. Vou pôr o açúcar, não tô sem açúcar. Que p****. Você tá com o meu café? Eu tô na açúcar, tem um açúcar. Tenta ficar vazio. Você tá na bola e se lave. P****. Para nos manter ativos, a produção organizou uma atividade em grupo para pintarmos um quadro. Mas como estava tudo escuro, a gente precisava memorizar a ordem das cores. A primeira tinta é verde. Verde. Da esquerda ou mais direita? A esquerda de quem vai ou de quem vem? Tá voltando. O quê? É isso aí. Marrom, azul, amarelo, laranja, preto, o azul escuro e o vermelho. Eu nem lembro de nada. Verde. É o primeiro. Como é que eu sei se a tinta do pincel acabou? Tô com medo de passar o pincel e derrubar as tintas. Essa tinta é bóxica? E o cinza, pra fazer a montanha? Que cinza, velho? Não tem cinza? Não. E feio o pincel tudo no banco achando que estava abrindo na pote. Cadê o pano, meu? Ei, tá jogando tinta aqui, hein? Você consegue ver alguma coisa, Marcos? Tinta? Tá ficando legal. Tô fazendo as casas agora, de madeira. Madeira tratada, tá? De refluorestamento. Ela é um pouco mais acinzentada. Eu não tenho cinza. Eu acho que esse não é um problema, não. Porque o seu desenho tá horrível, tá? Mas deu a minha água. Eu quero achar o vermelho pra me pôr uma maçã nessa árvore. Alguém lembra qual era o azul escuro? Penúltimo, cara. Tem medo? Não precisa ter de nada, pô. Eu tô no escuro, tem horas. Fazer meu sol logo ficar lindo. Eita, é verdade, faltou sol. Sol. E o rio? Ah, mas ele vai ter remoto. O rio secou, hein? O rio secou. O último é qual? Preto. Não, a laranja. Ele falou laranja. Tem que fazer minha assinatura? Vamos fazer um B de Baleano. Cara, eu tô muito confiante, na moral mesmo. Queria muito ver meu desenho, você não tá entendendo? Eu também queria muito ver o meu desenho. O negócio é o seguinte. Vou mostrar aí os quadros de todo mundo na pós, pra vocês verem como é que ficou, porque a gente só vai ver quando acabar o vídeo. Rakden, Raul e Baleano. Esses são os quadros. A Precinha Arte. Tá vendendo com o meu NFT. Ai, quantas horas já se passaram, por favor? Duas? Quantas? Vocês acham que os cientistas de vocês estão mais aguçados? Sim. A audição, mano, tá? Coisa boa demais. Não, a fato tá boa demais. Eu tô conseguindo tirar o Rakden peidando daqui. A audição também, porque tá sendo silencioso. Por exemplo, agora... Ah, não, foi fraco. Mas vai feder. O que a gente pode fazer? Minico. É, eu vou fazer um filme. Cavalo! Boa, boa. Acertei! Como é cavalo? Não, é a dica. Spirit. Boa! Bate aí. Vai, vai lá. Bate aí. Pronto. Shrek. Aê! Piscou lá dentro da cozinha. Tô falando de sacanagem. Vai, mano. Vai, vai. Se beber no caso. Não. Não vai dar certo. Falou mais. O vento levou. Tá chovendo hambúrguer. Ouvir gêmeas. Dá uma dica, ó. Tô fazendo um trabalho manual. Pinóquio. Ó, tricô. Tô fazendo tricô. Ó. Ó o quê? Ó. Eu tenho uma circunferência maior. Boa, Lossona. Aê! Aê! Um ralo pra cozinha? Dá-se aqui rápido. Chama aí. Dá-se aqui. Não. Tinha mais uma entrada. Não. Tinha mais uma entrada. Tinha aqui. Vai. Olha, vai. Vai. E aí? Quem foi? Tá pra cá. Ela tá pra cá. Chico, braço. Pra eu te achar fácil. Cadê? Peraí. Fui. Tem alguém em casa? Porque ele arrastou a cadeira. Ele não for lá, não. Seu filho de c... Quem tá aí? Tem alguém aí já parla, velho. Tem alguém aí, ó. Vai tomar, hein. Não tô de brincadeira, não. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um yoga. Nem sei fazer. É simples, eu faço um movimento e vocês me acompanham. Mas eu não tô te vendo. O movimento do Flamingo. O Flamingo, ele fica parado. O Flamingo, ele é tranquilo. Então, Flamingo. O Flamingo não tem estresse, não tem que pagar boleto. Ai, tá dando caibra. Que isso? Tem alguma Flamingo? Agora vamos mudar. A posição da garça. Garça, ela é graciosa. Eu tô gracioso. Tá dando caibra no bico. Tecido do bico da garça. Batalheira não, eu tomo. Eu não vou nem tentar. Eu tô sem comida. Mas o barulho foi engraçado. Caiu um cacho da batalheira. Senta aí, vamos meditar, velho. Eu sou uno com o universo. Eu sou uno com o universo. Deixe a mente vazia, Raul. Deixe a mente vazia, Raul. Não precisa repetir na instrução. Imagina que você tá num bosque, tem um riacho. Tá dando vontade de ir, Raul. Eu acho que tem um peixe. Que peixe é esse? Respira fundo. E agora? Isso! Não, não. Sai de fora daqui. Vai manter o entretenimento em dia aqui. A gente vai brincar de quantos contos? Além do... Cinco mil reais. Cinco mil? Quem que vai achar? Eu. O jogo é esse. Teste dos olhos, conta 10 mil. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, vai contando aí. Ai! Ai! Lá vou eu. Tira minha coleira aqui. Fica com medo não. O olfato do pai é bom. Aqui dali. Onde tá o kid? Fala pra mim. Fala pra mim. Isso aqui. Sabe como é que o morcego faz? Se não... Ele seguia pelo som. Tem um eco esquisito aqui. Tem alguém na areia? Não. Os caras se esconderam bem. Aqui. Embaixo da mesa. Você não tá rindo da minha cara? Ele tá aqui? Ai, 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 ai. Não fica com medo doce de cheiro, ai, 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 ai Eu acho que ele merece o prêmio, já que ele conseguiu encontrar todo mundo na escuridão. O Lucas sempre leva 5 mil reais no bolso com ele. Mas parabéns, tem 5 mil reais aí, aparentemente. É dinheiro mesmo? Deixa eu sentir seu dinheiro. Deixa eu sentir ele. Dá, cara. Dá aqui, ó. Toma. Eita! Obrigado, galera. Tamo junto, parceiro. É nóis. Boa, pessoal. Tão bem? Acabou, viu, gente. Já passarei as cinquenta horas. Assim que eu vou, meu amigo. Posso acender a luz aqui? Por favor. Aaaaaaah! Finalmente! Nossa! Eu fiquei no escuro, velho. Nossa, mas eu tava parecendo um maluco. Meu olho mudou na minha pupila, tá normal ainda? Nossa, eu tava tudo embaçado, velho. Pô, parecia melhor como tava no escuro, hein. Dá pra olhar pra sua cara feia. Alguma coisa pra falar? Caralho pro desafio de cinquenta horas. A gente acabou de começar.